Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e finalmente depois de um tempo eu resolvi gravar aqui né e esse vídeo vai ser bem bacana né, vai ser um vídeo diferente quem tá no canal há mais tempo vai lembrar daqueles vídeos que eu fazia de delivery né quando eu fazia... delivery? Não que eu não faça, eu ainda tô fazendo delivery mas antes eu fazia vlog de delivery né, vocês gostavam bastante quem sabe um dia né, deixa nos comentários, quem sabe um dia eu não volte a postar esses vlogs de delivery vamos ver né, mas por que eu toquei na ação de delivery? porque esse vídeo tem tudo a ver com delivery né, eu vou falar sobre algumas situações inusitadas que os drivers passam com certos clientes aí né, na hora de fazer a entrega, beleza? então se você gostou da ideia desse vídeo, vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos e se você gostar mano, deixa o likezão que ajuda a nós aí na divulgação e crescimento desse canal né que tamo quase aí com 17 ou 18? Nem lembro, mas deixa eu ver faz tanto tempo que eu não gravo, é, falta exatamente 93 inscritos pra atingir uns 17 mil inscritos então se inscreve aí, compartilha, então se inscreve aí, nossa, essa bosta, essa geladeira vai fazer barulho agora véi só começar a gravar o bagulho e que a geladeira começa, tá de sacanagem então vamos lá, acho que aí não tá fazendo tanto barulho na geladeira né, vai assim mesmo né, então se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e vamos começar o vídeo aí uma das situações que a gente mais passa na hora de fazer a entrega aí pra galera é você chegar lá, por exemplo, é, sei lá, tarde da noite às vezes nem é tarde da noite, às vezes tá de tarde mesmo, tá ligado? e você chegar na casa do cliente lá, você chega, liga, a pessoa não te atende você manda mensagem, ela não, simplesmente não dá sinal de vida, né é incrível como a galera aqui, eu não sei como não no Brasil, né mas aqui, mano, a galera pede a comida e não fica esperando você, tá ligado? eu, quando eu peço comida, eu fico olhando no mapinha pra ver onde o driver tá pra ver se ele já tá perto, né, pra ir lá, muitas vezes receber ele lá embaixo na portaria do prédio, né quando eu tô em casa, quando não, aí deixa eles entregar aqui na porta mesmo, né enfim, mas sempre dou atento pra ver a hora que a minha comida vai chegar, né porque o interessado sou eu, tá ligado? tô comprando comida, enfim mas é igual esse maluco aqui, ó, se liga é, tá escrito em inglês aqui, então eu vou traduzindo simultaneamente, tá bom? ele falou aqui, bro, né, tipo, mano, atende o telefone, isso era meia-noite e vinte já olha o horário já, tipo, tá ligado? devia ser praticamente a última entrega do cara, né aí meia-noite e vinte, o cara não respondeu aí depois ele mandou uma mensagem, mano, eu vou deixar sua comida aqui na calçada eu não tenho tempo pra isso você não deixou o código pra entrar no portão, então eu tive que entrar depois que alguém entrou mas eu não consegui achar o seu endereço no escuro, né tipo, deve ser um condomínio que o cara entra no mínimo, né porque, mano, várias vezes você entra em condomínio aqui, véi ou o condomínio é um labirinto, ou você não tem o código pra você entrar nas portas ou usar o elevador, mano, o pior de tudo esses elevador que você precisa de código pra subir, tá ligado? um bagulho mais... eu sei que é pra segurança e tudo, mas, mano, pra quem faz entrega é muito lixo, véi e aí ele falou, eu não consegui encontrar seu endereço, então tô deixando sua comida aqui boa sorte achando ela e saiu fora, tá ligado? eu vou falar uma coisa pra vocês, ninguém merece, mano tipo assim, você já tá levando a comida, pô, é meia-noite e vinte já, tá ligado? tá tardão, e aí chega lá, não tem código pra você entrar mano, sério, é horrível isso aconteceu comigo, acho que antes de ontem, véi eu cheguei, era a última corrida também era meia, acho que onze e meia da noite fui entregar no prédio lá primeira coisa que eu chego, eu ligo pra pessoa ó, tô aqui, né, quando eu não tenho código, né pra entrar no prédio, tô aqui, cheguei aí, nem sinal de vida mandei mensagem, nem sinal de vida porteiro não tava na frente do... no prédio aí aconteceu a mesma coisa, uma pessoa saiu aí eu segurei a porta e entrei só que o que acontece, quando eu entrei no elevador precisava do código pra poder subir, né e aí, mas eu falei a mão tá tirando, né aí saí do elevador olhei a mesa lá do porteiro lá, que tinha as câmeras no computador dele lá peguei a comida, deixei ali em cima tirei a foto e fui embora, tá ligado? porque ninguém merece, mano ninguém merece, fala sério se a pessoa não atende você, mano ela não tá querendo comer, deve ter dormido, mano e também várias vezes, mano tipo você chega pra entregar comida tarde da noite a pessoa dorme, tá ligado? e aí, tem que deixar na porta e ir embora, né não tem o que fazer, né outra situação que acontece bastante aqui é porque a gente tem que tirar a foto, né quando você chega lá, né por causa do pandemônio aí que tá acontecendo agora ninguém quer ter contato, né a maioria das pessoas não querem então elas colocam lá deixe na porta, né então, quando a gente tem a opção de deixar na porta a gente tem que tirar a foto, né e aí, muitas vezes acontece isso você vai tirar a foto e o bendito tá assim, ó ele abre a porta, vem na sua cara, tá ligado? e aí você toma o maior susto tipo, várias vezes, mano tô aqui assim pra tirar a foto assim aí eu vejo a pessoa abrindo a porta e eu falo, eita aí eu falo, e aí, tipo tá aqui sua comida, boa noite, tá ligado? e aí você fica mó sem graça parece que a pessoa tá olhando no buraco da fechadura assim, pra ver o que você tá fazendo ali, tá ligado? pra quem tiver interesse eu tô pegando todos esses fotos aqui esses casos aqui no Reddit, tá? o Reddit, quem não conhece aí é a maior comunidade é o maior fórum nos Estados Unidos aqui, né entende tudo, mano é o novo Orkut, tá ligado? o Reddit é muito bom enfim, essa comunidade aqui chama DoorDash Drivers, né que é o aplicativo que eu tô fazendo atualmente, né então, uma das coisas interessantes que eu vi foi essa daqui, ó no título tá escrito assim besta sou eu de pensar que eu estaria ganhando uma gorjeta em dinheiro, né e aí tá lá a foto por favor, pegue DoorDash Deliver, né tipo, por favor, pegue aí o motorista, né pra o motorista pegar, né e aí você é todo empolgadão, né porque muitas vezes quando você vai e tem um envelopinho assim é dinheiro, né, mano eu já ganhei acho que 5 dólares e nesses envelopinhos assim, tá ligado? fiquei mó empolgado achei que ia ser mais mas não era 5 dólares mas não deixa de ser bom, né aí agradecer a pessoa e tal, né mas esse aqui foi bacana porque tem um plot twist quando o cara abriu era esse daqui, ó papelzinho da Testemunha de Jeová, mano o cara todo empolgado, tá ligado? eu ia cair na risada, mano até porque a minha mãe é a Testemunha de Jeová, né e ela, antes ela batia de porta em porta e incomodava todo mundo, né enfim mas é ossos do ofício, né inclusive um beijão, mãe se você estiver assistindo aí também tem saudade outra coisa que é muito irritante tá ligado? é você chegar no prédio no apartamento e não ter a bosta do número na porta, tá ligado? você teve que ficar caçando onde é o apartamento porque não tem o número, mano ou é no apartamento ou no próprio prédio assim, tá ligado? aqui em Hollywood, mano muitos prédios tem um monte de árvore na frente e as árvores acabam tampando o número do prédio nossa, é um sacrifício pra você achar isso é muito irritante, mano muito irritante eu fico imaginando os carteiros eu acho que o carteiro já costuma, né depois, né mas, mano, nossa a pior coisa é tipo isso é igual isso aqui, ó eu gastei muito tempo procurando pelo apartamento 17 tá ligado? pra quem, sã consciência a pessoa vai pendurar um bagulho na frente do número, velho por que que não coloca um pouco mais pro lado ou coloca o número pro lado tá ligado? o número acho que não porque o número já vem no apartamento não tem como a pessoa que aluga o apartamento mudar o número de lugar mas, mano você pendurar um bagulho na frente do número, velho atrapalha totalmente, mano nossa e aconteceu várias vezes também de eu passar batido pelo apartamento por causa dessas porcaria que fica pendurada você tem que ficar caçando assim, sabe olhando, mano isso é muito irritante muito irritante outra coisa irritante, mano é você chegar você acabou de chegar no restaurante tá ligado? aí o cliente manda mensagem perguntando você não pode adicionar um molho a mais pra mim? você não pode pedir tal coisa? mano, o nosso trabalho é chegar lá pegar comida e ir embora tá ligado? ainda mais agora, né que tipo com essa situação toda que a gente tá aí do bichinho da goiaba os restaurantes eles tão lacrando as embalagens a maioria deles eles grampeiam coloca fita coloca etiqueta tá ligado? eles selam toda a embalagem e aí você tem que pedir o negócio e não tem mais como a pessoa colocar dentro isso daí é muito irritante muito irritante tá ligado? era muito mais fácil a pessoa ligar no restaurante e falar eu fiz um pedido tal aí tem como você colocar dentro da minha bag um molho a mais ou guardanapo ou whatever tá ligado? mas não eles pedem pro driver o driver tá lá a gente só quer pegar a comida e ir embora tá ligado? já não basta você chegar lá e o bagulho demorar pra ficar pronto enfim não estou estressado não estou estressado vamos pro próximo outra coisa que acontece muito aqui é ordem sem gorjeta mano ordem sem gorjeta a gente não pega tá ligado? eu pelo menos eu não pego porque se você for trabalhar só pelo que o aplicativo te paga é um lixo igual esse vídeo vou mostrar pra vocês o tipo de ordem que vem aqui quando a pessoa não dá gorjeta eu vou tirar o som por direitos autorais pra não dar pau no vídeo mas é isso aqui 4,25 3 dólares 2,50 é muito lixo é tipo isso 2,25 é o último quem em sã consciência vai sair de casa pra pegar comida pros outros pra ganhar 2 dólares 2 dólares é o mínimo de tip que a pessoa tem que dar tá ligado? eu sei que no Brasil é diferente no Brasil acho que ninguém dá gorjeta mas aqui a cultura do americano é dar gorjeta até essas pessoas que dão gorjeta muitas vezes que dão uma quantidade bacana você deve dar uma atenção a mais caramba o cara deu uma atenção aqui vou dar uma atenção a mais pra comida dele vou colocar na bag pra ficar quentinha mas mano infelizmente se a gente for trabalhar pelo base pay dos aplicativos você não sobrevive você vai pagar pra trabalhar literalmente tipo é umas ordens longe tem ordem que vem pra mim pra dar a volta em Los Angeles de uma ponta a outra pagando 5 7 dólares não tem cabimento aí uma outra coisa bacana que tem aqui os drivers eles chamam de unicórnio unicórnio nada mais é quando um cliente ele dá uma gorjeta grande tipo 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares tá ligado igual nesse caso aqui que a pessoa ganhou 16 dólares de chip eu mesmo eu já ganhei mano vou contar um caso aqui muito bacana eu até contei no meu Instagram se você não me segue no Instagram esse aqui é um Instagram novo porque o outro tá mano deu pau no outro lá enfim aí eu tô divulgando esse Instagram novo aqui segue lá porque eu só vou postar nele de agora em diante porque o outro lá o Instagram não tá entregando pra ninguém o conteúdo né enfim mas voltando né um dia eu inventei de pegar uma ordem de mercado né que você tem que ir lá muitas vezes você compra e entrega e tem outras vezes você só entrega né aí a ordem até que não era muito longe e tava pagando 9 dólares né aí eu falei ah beleza vou lá vou pegar acho que era umas 4 milhas só aí cheguei lá mano eram dois carrinhos cheios de compras velho tinha mostrado que era 4 sacolas no aplicativo quando eu cheguei lá tinha dois carrinhos lotados velho com água com tudo eu falei mano do céu porque que eu aceitei isso né aí beleza fui entregando na casa da pessoa lá aí cheguei lá mano eram dois velhinhos velho eram uma senhorinha um senhorzinho assim mó bonitinho os dois aí eu falei caramba velho nessas horas que é bacana né porque a pessoa não tem como ir lá comprar e você acaba ajudando né lógico que eles estão pagando enfim mas é bacana é bacana aí cheguei lá e tipo descarreguei tudo as coisas né coloquei lá na frente da casa da senhora né aí ela tinha pedido bebida alcoólica também né e quando tem bebida alcoólica a gente tem que pedir a identidade pra poder colocar no aplicativo né porque só maior de 18 anos ou 21 anos acho que é 21 anos que pode receber bebida alcoólica né tirei foto da identidade da senhorinha e aí ela falou toma aqui mais isso daqui pra você por você ter ajudado aí eu mostrei em graça peguei o envelope lá né e aí coloquei no carro né e aí depois eu fiz mais umas entregas aí depois eu falei ah vou abrir agora o envelope pra ver quanto que tinha né e aí mano ela tinha me dado 25 dólares em dinheiro velho a mais mano e aí eu falei caramba velho fiquei todo bravo lá porque peguei a corrida cheia de coisa né mas no final compensou né porque a pessoa nossa foi muito muito bacana enfim aí agradeci demais assim né nossa muito legal outra coisa que é muito irritante mano é você chegar no restaurante pra pegar comida e as pessoas que trabalham no restaurante tá nem aí pra você sabe olha pra sua cara finge que não vê continua lá fazendo o que eles tem que fazer né igual quando você vai no mcdonald's assim mano porque eles estão me ignorando tá bem ali minha ordem eu tô a ponto de quebrar essa janelinha aqui até eles me responder mano isso acontece demais principalmente em mcdonald's aliás principalmente em fast food outra coisa que é irritante é você chegar no fast food depois de um certo horário tem muitas vezes aqui é nove da noite você chega no fast food nove da noite eles já estão com a porta fechada e aí você tem que ir no drive through pra poder pegar comida mano aí você já perde tempo esperando na fila lá porque você tem que pegar a fila dos carros né muitas vezes não no mcdonald's por exemplo tem alguns que você vai direto na janelinha lá e beleza mas tem muitos lugares que eles pedem literalmente pra você ir pro final da fila e é aí que eu acabo cancelando a ordem porque mano não vale a pena você ficar meia hora lá esperando no drive through tá ligado cada um analisa o tanto que quer ganhar por hora né então pra mim não vale a pena né tipo eu ficar meia hora a mais esperando pra ganhar a mesma coisa né então esse tipo de corrida aí eu passo né e você você faz entrega também se você faz deixa aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua estratégia também e se você tem uma lista negra de restaurantes né porque mano a maioria dos drivers que eu conheço tem lista negra que é o restaurante que você não vai porque você sabe que ou vai demorar ou vai demorar ou você vai ser mal atendido tá ligado mas o principal é demorar porque tipo ninguém merece você chegar lá e a pessoa fala pra você ah mais 5 minutinhos e você ficar mais meia hora esperando por exemplo tá ligado nossa é muito bosta eu prefiro muito mais que a pessoa fale não vai ser 20 minutos porque aí eu consigo tomar a decisão de cancelar a ordem e ir pra próxima e não ficar perdendo meu tempo mas mano a maioria a galera tá nem aí infelizmente e outra coisa que todo driver todo motorista de aplicativo vai vai passar um dia é dropar a comida no chão derrubar literalmente a comida no chão igual isso aqui isso aqui é um tipo de cagada que sempre acontece tá ligado mano esses dias mesmo eu publiquei no instagram também nos meus stories eu fui num restaurante chama jollybee que é de frango frito só que é acho que é asiático né porque as os sides né as como que chama porção né eles é arroz é gohan né arroz arroz sabe arroz branco macarrão macarronada enfim uns bagulhos estranhos e aí mano eu peguei logo uma travessa gigante de macarronada e tipo assim mano o bagulho não tem trava nem nada né tipo eu também não me toquei né e aí coloquei inventei te colocar a travessa no banco do passageiro o que aconteceu você deve estar imaginando aí agora né eu tava dirigindo lá e do nada o cara para com tudo na minha frente e aí quando você para meu amigo né diz a lei de newton né a inércia né que o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento né ou seja o prato que estava no banco do passageiro ali mano ele foi direto pro chão e aí mano nossa quando eu vi aquilo eu falei gente do céu e eu nem tchum né que era macarrão depois eu lembrei eu falei mano é macarrão velho e aí dá uma olhada na situação que o bagulho ficou mano a minha sorte é que o negócio tava dentro da sacola então ele só abriu ali ficou dentro da sacola tá ligado mas mano mó situação eu tive que ligar eu tive que entrar em contato com o suporte do aplicativo lá e ninguém me atendia e aí quando atendeu a outra cliente me ligando falando ah tô esperando a comida o que aconteceu aí eu fui sincero com ela falei mano eu dropei sua comida aqui no chão do carro tá ligado mas a boa notícia é que ela não abriu ela só abriu o pote mas ela não saiu né de dentro da sacola aí o que eu posso fazer eu posso entregar pra você e você de repente pedir um reembolso do aplicativo né e pegar comida né porque eu nem toquei na comida né e aí a minha sorte que a cliente super super simpática né e compreensível falando não tudo bem pode entregar e aí cheguei lá entreguei pra ela pedir várias desculpas mano mas mano muito tenso velho tipo fora refrigerante né derrubar refrigerante eu graças a deus nunca derrubei refrigerante porque eu sempre coloco no suporte né eu não confio naqueles handler que a gente chama né ou cup holder que a gente chama né de segurar os refrigerantes mano então eu sempre tiro daquilo ali e coloco no suporte do carro porque eu sei mano que pra dar merda é muito fácil e você tirar sujeira grudenta de refrigerante ninguém merece velho nossa ninguém merece enfim isso é tudo que eu tenho pra hoje pra vocês galera muito obrigado por assistir espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí mano se você é driver se você tem alguns casos pra contar deixa nos comentários que eu leio todos aí beleza se você gostou do vídeo mano vou pedir pra você dar o likezão aí pra ajudar a nós a crescer esse canal aqui se vocês gostarem desse tipo de conteúdo eu trago mais aqui no canal beleza reagindo a coisa que acontece com os drivers aí tá bom então é isso se você não é inscrito se inscreva deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo eu sou o Neru e tchau